Oh, BigHead on the way GUTGANG, 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 GUTGANG SPREAD THEIR ASS ON NEW CHANGE My beloved... Deixa meu quadriciclo rosa naquele pequeno Alisson, avisa o TJ que a tela dele tá travada mesmo, hein? 10 anos de curso, TJ Pô, TJ Tá travada não sei porquê, mano Ixi, tá travada mesmo Aí tá troll, hein? 10 anos de curso, meu chegadinho Atiração, né, pô Quem? Ah, as coisas fantasmas, mano Mano, vocês entram passeiros, você acha mesmo que... Ah, meu Deus do céu, mano Vê se tá travado aí, galera Vê se tá travado aí E comenta aí na live do Alisson aí Tem que comer o olhar, não Vai Bora Ah, que sem graça, pô Ah, que de sua vida, Zeca Ah, meu Deus do céu Eita, que que é isso, mano? Olha aqui Já caí, já Ui, meu cara, meu F2 tá muito baixo, velho Não sei porquê O meu tá em duzentos e quarenta... AAAAAH Tá feio Aham Eu entendi o porquê do Fantasma É, ainda bem, né? Sem graça Olha o cara lá embaixo de hack, lá Ainda bem, ainda bem que foi o Fantasma Caralho, ele tá indo no F2, hein É, eu tô achando que ele tá indo no F2 mesmo Pô, tem nem como tirar thumb nesse Moto Fantasma Lógico que tem, tu Lá no modo normal vai ficar, vai ficar normal Ah, tá, não sabia Vai, cara Mano do céu Mano do céu Vai, eu de hack, Zeca É, é o, o Zeca ou o Lucão, esse cara aqui? É o Lucão Não, é o culto gamer, ele tem a skin da, da gun Ah, é o Lucão Eita, Lucão Vai cair, hein, Lucão Caiu o que, rapaz? Vai cair, mano É, mano, é uma mó Eu jogo isso aqui dentro pra... Ô, da mó meter que parece que a moto vai cair, mano Eita Eita, porra Olha, eu tô bugando aqui com a Alisson, olha Ai, 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 ai Nossa Eita, passei pelo, pelo tubo aqui, né Vai, 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 vai Vai, caralho O Lucão travou Ah, não passei Sai fora, Lucão, sai fora, Lucão Tá, eu até já tô descobrindo a frente Mete o pé, Lucão, mete o pé O Lucão quase caiu Ai, ai, ai Nossa Quase que eu caí, velho Quase que eu caí, velho Quase que eu caí, velho Quase que eu caí, que isso sim Meu Deus do céu, velho Eu quase caí Eu vou colocar o negócio na tela aqui, velho Passei Nossa Ela não tá mostrando nada Não tá mostrando nem mapa, nem nada Não Como é que é? O cara gravou no jeito É porque eu tava gravando aqui Meu Deus do céu, velho Já tá gravando? Tô Não, eita Ai Eita Que gritinho é esse? É, mas É, meu irmão Ô, Lucão tá de hack, mano Ele tá indo muito rápido O que? Ele tá muito rápido Ele é só uma mentira 267 apareceu Ai Quando? 267 o que? FPS Ah, é só na tela de... É, de loginzinho É Já pensou? Já pensou Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Caralho Ah, também roubando, né, mano Roubando é fácil Pô, só uma voltinha Só Tomei Ficou quanto tempo treinando 1,4? 1,4 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